Música Fala galera, beleza? Tô aí de volta com os meus vídeos E hoje eu vou estar trazendo um vídeo de tutorial diferente, beleza? É de Counter Strike 1.6 Bom, nesse tutorial aqui, que é um bug Você vai estar aprendendo a estar usando o escudo e a arma primárias Bom, primeiramente você entra lá no servidor ou no mapa Se for jogar com um bot, sei lá Bom, funciona com qualquer mapa, beleza? Vou estar entrando aqui no The Inferno mesmo Bom, como que precisa do escudo? Eu vou estar entrando como CT, né? Que somente CT pode estar contando o escudo Beleza? Primeiramente, você compra o escudo Ok? Aqui está o escudo Compre uma flecha Pega a flecha Aperte como se você fosse jogar Mas fica segurado Agora você aperta a B E compre uma flecha Beleza? Você pode comprar quantas armas você quiser Desde que você tenha dinheiro Beleza? Comprar um escudo Entre outros Ó, você pode estar vendo aqui, ó Tá Sniper E já Em 4 a 1 Bom, vocês vão estar se perguntando Beleza, mas cadê o escudo? Bom, quando você tiver a arma primária O escudo vai estar do lado esquerdo Mas ele vai estar tipo invisível, beleza? Quando você, tipo Estiver levando bala Você vai perceber Bom, então você está carregando a arma primária Beleza? Você pega a pistola Aperta G Carrega E passa por cima do escudo novamente Tá carregada a arma Bom Como eu tinha dito antes Como eu tinha dito antes É, somente CT Pode comprar, né? O escudo Mas esse burro funciona Tanto pra CT Quanto pra terrorista Pra você fazer com terrorista É só você Pegar o escudo De algum CT que estiver usando Você mata ele e pega Beleza? Daí no próximo round Você faz o burro Bom Então É um vídeo Bem rápido Só pra estar explicando Beleza? Bem simples Bom Eu estou ficando por aqui Se você gostou do vídeo E te ajudou Clique em gostei Adicione aos favoritos Vai estar ajudando a Divulgar o vídeo Beleza? Se você não é inscrito no canal Clique aí em cima do vídeo E se inscrever-se Pra estar recebendo Novos vídeos Beleza? Bom É isso aí, galera Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma